A relação do chocolate com o Natal vai muito além de uma sobremesa para adoçar a sua noite. Muita gente utiliza o produto como presente, o que faz a produção perder apenas para a Páscoa. Em Campos do Jordão, uma fábrica adapta 30% da sua linha para atender os clientes. Parece até pintura. Agora, aos poucos, o cartão de Natal vai ganhando cor, mas aqui é tudo feito de chocolate. Nessa época do ano, 30% da produção desta fábrica de chocolate de Campos do Jordão se volta para os produtos natalinos. São panetones trufados, bombons, papais noéis e diversos outros formatos. O Natal veio para trazer movimento para nós e coisa diferente. Então a gente acaba criando várias embalagens, que você viu lá, várias embalagens, coisa diferente, para trazer o movimento tanto para a loja quanto o serviço para o pessoal. Há 15 anos, Rogério comanda esse doce negócio, fazer chocolate artesanal. Hoje, ao todo, são mais de 70 funcionários trabalhando em ritmo acelerado. Ao todo, são manipulados cerca de 700 quilos de chocolate por dia. Toda a produção começa nessa sala. Aqui, o açúcar cristal vira refinado. Depois, ele é despejado nessa concha, junto com o leite em pó, o líquor de cacau e manteiga. Esse processo dura cerca de 6 horas. E na sequência, ele fica refinando por mais 3 horas nessas máquinas. Nós decidimos produzir o chocolate porque, um, é que a gente vai ter a diferença do produto. O produto final sai com muito maior qualidade, uma qualidade excelente, porque a gente acaba definindo a receita nossa. A variedade é enorme. São mais de 200 tipos de doces. Até o final do ano, serão trufados cerca de 3 mil panetones. O panetone nosso aqui, a gente pega desde o pão, a gente recheia ele com a trufa e banha ele, e põe para a gente levar para a embalagem, tudo certinho. Depois que levar embora, o interessante é dar uma esquentada nele nos 30 segundos, micro-ondas, para ficar bom. Aqui, no setor de embalagens, é tanto chocolate que a gente até se esconde atrás dessas montanhas de delícias. O Natal é o terceiro melhor período do ano para as vendas, ficando atrás somente da Páscoa e da temporada de inverno. A gente não pode errar no que a gente vai fazer, né? Porque quando você está fazendo lá na sua casa, só você depende daquilo que você está fazendo. Hoje não, hoje tem mais de 150 a 200 pessoas, direta e indireta, dependendo da gente. Então hoje é uma satisfação imensa e uma preocupação imensa também, porque hoje você não pode dar o luxo de errar no que você vai fazer. E aí